De volta para o segundo bloco do Sobriedade Sim, hoje a gente está animado porque o padre Renato Quiera veio nos visitar e está contando a sua história. Estava lá em Piemonte e de repente veio de paraquedas para Nova Iguaçu. O senhor fez toda aquela trajetória e chegou em Nova Iguaçu direto. Foi mesmo. Nunca tinha vindo para o Brasil? Não, não. Eu não tinha vindo no Brasil, mas eu quando estava, se vê que Deus prepara as coisas, falei de Dom Bosco, depois eu estudava e me interessava muito o terceiro mundo e me interessava muito o Brasil. Eu me lembro que tinha um escritor chamado Gilberto Freire e eu era apaixonado, lia todos os livros dele, me interessava as periferias, me interessava porque meu pai, que era agricultor, ele tinha uma sensibilidade social muito grande. Eu comecei a recolher menino de rua. Ele recolhia barbões, né? Aquele andarilho, né? Quando durante o inverno tinha neve, ele chamava em casa para comer. Eu estava no estábulo porque não tínhamos aquecedor. Dava comida, até um deles morreu na minha casa. Nós estávamos todos apavorados porque dissemos, veio a polícia. O papai falou, fica tranquilo, a gente não matou, a gente acolheu ele para ajudá-lo. Então ele me deu esta sensibilidade de pensar nos outros, esta solidariedade que eu bebi com leite materno. A minha família é muito solidária, ainda agora. E aí, isso em 78? Isso em 78? Agora não, mas em 78 foi quando eu vim ao Brasil. Isso. O bispo me disse, então tu iria? Aí eu falei, bom, e um mês depois eu estava no Brasil. O dia 15 de junho, de 78, eu cheguei no Brasil, no Rio de Janeiro. Eu cheguei de madrugada, eu pensava, né? Estava um sol belíssimo, eu cheguei, tinha toda uma neblina. Eu disse, ah, aqui é o lugar. Nem viu o Cristo do braço aberto. Acho que o avião foi para Londres, mas depois não era mesmo. Era Rio de Janeiro mesmo. E aí me notrei em uma área chamada Baixada Fluminense, onde já tinha padre na minha diocese, mas todos eles tinham voltado, tinha ficado um só. Isso porque o bispo perguntou se eu ia, porque se eu não tivesse ido, ele teria fechado a nossa presença missionária em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Aí eu entrei lá, de paraquera mesmo, não sabia falar português, sabia só uma frase, uma gíria, entrar pelo cano. Foi exatamente o que aconteceu, o senhor entrou pelo cano. Só isso, entrar pelo cano. Eu me lembro que a primeira missa que eu fiz, o padre João me apresentou, me disse, este é o padre Renato, ele agora vai falar. Eu disse, não sei falar nada, este é só falar em traperucano. Aí ficaram todos felizes, bateram palmas, o padre já fala em gíria. Eu não sabia outra coisa, não. Então, a inculturação na Baixada foi difícil. Eu venho de uma área onde nunca se escutou falar de matança, de matar pessoas, nunca. Eu chego lá, a primeira noite, fui visitar uma pessoa conhecida, encontrei, tive um assalto no ônibus, dois mortos. O dia depois, fui realizar uma missa, numa comunidade, outros dois mortos. Aí eu disse, aqui o negócio é ruim mesmo, né? Então, eu fui entrando nesta realidade, e depois aconteceu, nesta paróquia onde eu estava, é que eu acolhi um menino. Uma noite, eu chegava em casa, e me deparei na garagem com um rapaz negro, alto, e eu pensava que fosse um assalto. E aí eu estava, me tinha avisado, né? Se tem assalto, dá tudo aquilo que tu quiser, para o contrário, eles vão te tirar a vida. Aí eu estava dando o carro, estava dando a chave, ele me falou, padre, sou eu, sou pirata. Era um rapaz da área, que era muito conhecido, naquela época não se falava ainda de menino de rua, mas ele foi em primeiro menino de rua. E ele estava roubando, para cá, para lá, porque ele não tinha pai e mãe, morreram de lepra. Então ele começou a roubar, depois para consolar o vazio que tinha no coração, para preenchê-lo, não amados por ninguém, ele começou a se drogar. E ele me gritou, padre, a polícia quer me matar. Ele me deu um tiro, consegui passar no meio das balas, mas uma bala me pegou aqui, ele estava sangrando. Aí eu olhei para trás, a patrulhinha da polícia estava parada lá, aí eu entendi que era verdade. Aí eu fechei a garagem e fiquei com ele. E eu pensava de ficar alguma semana, e ele continuou ficando. Ele me falava, padre, eu não quero mais me drogar, eu não tenho mais vontade de roubar. Aqui eu me sinto bem, porque aqui eu sou amado. Ele falou para mim. Aqui eu me sinto bem, porque eu sou amado aqui. E aí isso me abriu um caminho novo. Eu entendi. Eu fui enterrado, porque aconteceu o seguinte, que ele ficou lá comigo, estava indo muito bem, já começou a trabalhar, fez primeira comunhão, se confessou, chorou tanto. E uma noite ele sonhou que ia matar. Ele falou para mim, ele disse, imagina. Segunda-feira, eu ia me encontrar com o padre, porque eu falei de vontade de família que eu tinha. Então eu comecei a fazer família com os padres. Na noite estava voltando, uma menina, a minha vizinha, vem, padre, padre, deram um tiro no pirata, mataram um pirata. Aí eu disse, aonde? Lá, na mureta da minha casa. Eu vi o sangue no chão, o corpo deles tinha sido levado já no hospital, mas já tinha morrido. Me falaram que era um carro com quatro indivíduos lá dentro, que tentaram arrastá-lo, ele resistiu, aí deram um tiro. Aí, quando eu cheguei e vi ele morto, foi uma dor muito grande, porque eu considerava um filho, mas não só, porque eu disse, padre, tu veio aqui não para enterrar, menino. Tu veio aqui para salvar e tu não conseguiu. Então foi um sentido de derrota, dizer de, olha, não consegui. Eu fui numa outra paróquia, porque eu gostava muito de periferia, mais periferia, numa outra paróquia periférica, onde eu estou lá há 30 anos, e lá era o berço dos matadores, esquadronos da morte. Não sei se vocês sabem o que é. Hoje tem a milícia, que é igual. Mas lá tem muitos matadores que nasceram lá, que moram lá. E num mês, mataram 36 adolescentes e jovens. Eu passei, eu parei uma vez, cinco corpos. Eu fui ao meu bispo e disse, era Dom Adriano Hipólito, o senhor talvez lembre, um grande bispo, um grande profeta. Ele também botou no meu coração muito esse amor aos excluídos, às periferias. E aí eu disse, o que eu vou fazer? À noite, um rapaz veio e me falou, quero falar contigo. Padre, você sabe que mataram 36. Sabe que agora tem 40 marcados para morrer? E me mostra uma lista. Fazia uma lista de marcados. E me grita, o primeiro nome é o meu. E eu não quero morrer. Eu não quero morrer. E você não deixa morrer todos? E vocês não fazem nada? Aí esta palavra entrou no meu coração. Vocês pensam de resolver o problema nos matando? Ninguém de vocês para para saber por que nós somos assim? Por que nós sofremos? Por que nós nos drogamos? Por que nós somos violentos? Ninguém quer saber. Vocês pensam de resolver matando? À noite, eu fui dormir e não consegui mais dormir. Via o rosto deste rapaz e o rosto de Jesus. Aquilo que vocês fizeram ao menor, a mim o fizestes. E aí começou a aventura. E aí eu vou pedir só mais um minutinho para a gente fazer um intervalo e continuar, tá bom? A gente já volta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL